Tirado o juiz e breve julgará Santidade é tempo de preparação E de juntar os pés sem fluir com o rio As galhas, o coração e a hora festas Que arrependam o entanto Deus vai tirar a máscara de mente A vida de serpente E de um bom espírito é nossa história A vida de um dia do céu deixe na magóia Vai ver lá O Deus está envolvendo Seu desabento Seu desabento é o cabeceiro O céu não entra sono Não entra mentioso O ar não se movendo Deus vai arrancar do seu corpo Não é o que vai ganhar Esse é o que é melhor de começar A Deus tem um bebê O Deus não é menino Não aceita barganha O passaporte para o céu É o que eu não compro A mãe da sobeira O povo que oferecia Amante de si mesmo Contra a escola brilha Não entra sem o seio Em prol canal sagrado O Senhor do céu não passa louco O desmastado O que eu estou cantando É triste mas é sério Deus sobra do seu corpo Mas eu não quero É melhor se consertar E se arrepender O céu é o inferno Quem escolhe é você O céu só entra santo Não entra mentioso Não entra proteger É um povo imperdoso Não entra por poder E nem tem de raio O que eu fiz na igreja E no pecado do mundo Não entra do outro lado Tem peso além do ente Lá não entra resféu Esse vestido é certo Não entra homicida E nem embriagado Se quer chegar no céu E dizer santo Tomou o saco Ainda não entra resféu Ainda não entra resféu O tempo é chegar O doido está fazendo Minha noite Não entra resféu No céu só entra santo Não entra mentioso Não entra proteger Tão pobre e desféu Não entra fofogueria e o pecado do mundo não entra destinado, tem pessoa devrente, lá não entra nele, esqueci que a gente é sede, não entra a unicida.